Nesse final de semana contra o Lajadense, você e o Erazo farão a última atuação juntos antes que ele sirva a seleção do país dele. Depois volta o Pedro Jeromel. A importância do Pedro Jeromel e reeditar a parceria que deu tão certo na temporada passada. A gente, ano passado, estava bem entrosado. A gente foi a melhor defesa do campeonato. Que bom que ele está voltando agora. É difícil ver um companheiro lesionado, igual ele ficou tanto tempo aí. O Erazo está vindo muito bem também. A gente está se entrosando cada vez mais. O nosso time está sofrendo poucos gols agora. Mas com a volta do Pedro também é uma experiência a mais ali atrás. Tomara que o time esteja bem-vindo de zagueiros. Mas o Filipão deu alguma pista, algum indício para você de que o Jeromel pode retornar para o jogo do final de semana? Ou é você e o Erazo contra o Lajadense e o seu já está confirmado? Vocês viram ali, começou com eu e o Erazo. E no final ele colocou o Pedro. Eu acho que está colocando o Pedro também para depois que o Erazo sair, ele continuar jogando. Mas os dois são excelentes zagueiros e para quem o professor optar aí vai estar bem servido. O que você acredita, Rodolfo, em esse novo momento do Grêmio no campeonato gaúcho? Deixou aquela instabilidade para trás? Hoje é um time que tem a liderança do campeonato gaúcho. Acho que a equipe toda evoluiu muito. De uns sete jogos para cá, a gente deu uma crescente muito boa. Acho que a nossa equipe, a cada jogo está entrosando mais. Os reforços que chegaram também, a gente vem evoluindo a cada jogo, a cada partida. Então acho que o nosso time cresceu no momento certo. O que falta ajustar nessa equipe ainda, Rodolfo? O Marcelo Oliveira ontem citou uma dificuldade que o Grêmio ainda encontra com equipes que jogam muito retrancadas. O que falta ajustar ainda? Acho que a gente já deu uma evoluída nessa parte. Alguns jogos a gente até sofreu derrota na Arena por esse fato. Que todos os times vêm contra a gente todo retrancado. Então é difícil para os nossos atacantes sobrar uma bola. A gente conseguir finalizar a gol. Mas a gente está conseguindo fazer isso. Agora, nos dois últimos jogos na Arena, a gente venceu. A gente está conseguindo desmontar a defesa adversária. A gente tem que ter um pouco de calma, porque vem uns 11 atrás do meio campo. Então a gente tem que ter calma, tranquilidade, que temos jogadores de qualidade para tentar fazer o gol. Rodolfo, o Felipão vai estar de volta. De volta, modo de dizer, né? Mas se tinha uma dúvida se ele ia poder estar em campo ou não, por toda aquela história lá de Erechim. Quero saber de ti como é que ia ter ele na beira do campo. E segundo, hoje a gente viu ele ali meio querendo botar o colete, entrar em campo, orientar bem de pertinho. Como é que é esse estilo do Felipão? É que no jogo, se ele pudesse, às vezes ele entrava de campo e dava uma dura na gente ali, né? Não, mas é bom ter nosso comandante, nosso chefe do nosso lado ali. Sempre ele procura passar as orientações para quem está perto para levar para dentro de campo. Mas que bom que ele não pegou mais jogos ali. Rodolfo, essa partida contra o Lajardense é uma partida também para confirmar essa boa fase. E que tipo de perigo o adversário pode apresentar? Um adversário que mostrou muita qualidade. Estava muito bem no começo da competição. A gente já olhou alguns jogos deles nesse gauchão. Uma equipe boa. Temos que respeitar eles, mas temos que impor nosso ritmo de jogo. Nosso time está vindo em vários jogos tentando melhorar a cada dia. Alguma coisa ou outra falta melhorar ainda, mas a gente tem que entrar em campo para vencer. Rodolfo, queria que você falasse sobre a característica da zaga do Grêmio. Qual é que é uma das menos vazadas no gauchão? Então, acho que o Eraso são dois zagueiros altos ali. E além de ser alto, a gente também tem uma velocidade boa. Mas o nosso time todo ali atrás está muito bem. Os volantes estão ajudando muito. Temos um grande goleiro lá atrás. Então, acho que a gente levou alguns gols no começo da competição. Mas conversando dia a dia, no entorazamento, acho que foi melhorando muito. Chegou algumas peças. Acho que por isso o nosso time deu essa reforçada. Rodolfo, você até já respondeu parte ali para o Felipe Gama. Eu te pergunto o seguinte, o que aconteceu que o Grêmio na quinta rodada, exatamente um mês, era o décimo colocado. Seis jogos, 14 pontos, apenas um gol sofrido e é líder do gauchão. Acho que o entrosamento nosso, a gente mudou muito do ano passado para esse ano. Em menos de um mês, dois meses, a gente tinha só três jogadores titulares que atuam o ano passado. Então, é normal a dificuldade no começo da competição. Agora, o nosso time está encorpado, está jogando bem a cada jogo, tentando evoluir. E nós ali atrás também, tivemos alguns gols no começo, acho que pela falta de entrosamento também. Mas acho que a gente evoluiu na hora certa. A gente tenta conversar, tenta conversar muito com o Erasa ali atrás para a gente orientar os nossos laterais. Eu acho que esse entrosamento está evoluindo. Rodolfo, se tu é um grande goleiro antes, falando do Grói, como é que vai ser teu Léo agora? Precisa de alguma conversa, de repente, diferente com o menino? Então, é o Léo ou o Thiago, né? Temos dois excelentes goleiros ali, estão preparados. A gente treina todo dia com eles, procura estar conversando sempre também. O Thiago entrou em alguns jogos no ano passado, mostrou que tem muita qualidade e deu conta do recado. E quem entrar, nós vamos conversar o máximo possível ali atrás, para passar confiança para quem for entrar, quem o professor optar, que vai jogar ali. A gente vai tentar tranquilizar ele, que ele possa agarrar da melhor maneira possível. Rodolfo, o Lajadense ganhou ontem, né? 2x1 de virada pela Copa do Brasil. Você chegou a ver o jogo e tu acha que isso faz diferença? Ou não? Eles vão estar muito mais focados na Copa do Brasil ou vem embalado aí dessa vitória? Não, eu só fiquei sabendo do resultado hoje, não assisti o jogo ontem não. Mas a gente já viu alguns jogos deles pelo Galchão. É uma equipe que, não só eles, mas qualquer equipe que vai jogar contra o Grêmio, eles vêm para dar seu máximo. É o jogo que eles têm que aparecer contra o Grêmio e o Inter. Então, pode ter certeza que vai ser o jogo da vida deles. Você falou em mudança, Rodolfo, do time de uma temporada para outra. E o Rodolfo, o que mudou depois que assumiu definitivamente a braçadeira de capitão? Eu acho que eu sou o mesmo. Eu acho que não é uma faixa que vai mudar um jogador. Eu sou, antes que era o Barcos, o capitão. Eu tinha a mesma função, cobrava dentro de campo bastante. Procuro conversar todos os jogos aí com o nosso time, principalmente ali atrás, para a gente entrosar o mais rápido possível. Mas eu não mudei nada, não. Mas, Rodolfo, o grupo mudou muito do início do ano para hoje, né? Existe uma desconfiança entre vocês mesmos, jogadores, no início da temporada e depois dos reforços? Dá para dizer que essa desconfiança quanto ao futuro na temporada terminou? É difícil a gente trocar um ano assim com tantas mudanças. Perder dois atacantes logo, o olhador, perder nosso capitão. Perder algumas peças também ali atrás, a lesão do Pedro, a saída do Werley. Então, isso dá uma mudada. Saiu o Dudu, que era um dos principais jogadores. Nosso time estava entrosado ano passado e no começo do ano. Muitos garotos de muita qualidade, mas é difícil. A pressão não é fácil para um time grande igual ao Grêmio. Mas agora, acho que a mudança, voltando a alguns jogadores de lesão, algumas contratações o time encorpou, o time, cada jogo evolui. Então, acho que a diferença é que o entrosamento nosso no começo não estava tão bem, rolava um pouco de desconfiança assim, mas nós sabemos a qualidade que o grupo tem. Por isso que a gente não desistiu e está em primeiro na competição.